Seguinte, o Neymar apareceu numa festa, festa de aniversário do peixe, festa de aniversário do Romário, e ele apareceu de surpresa, só que os fãs quando viram, teve gente que não reconheceu que era o Neymar, por que, Fabiola? Então, dá uma olhada nessas fotos aí, o Neymar apareceu com o rosto um pouco diferente, os fãs acharam que ele estava inchado, dá uma olhada. Falam que ele parecia com sósia, que é mais cheinho. E é isso aí, logo repercutiu nessa história, ele apareceu na festa de surpresa, ele apareceu de surpresa na festa do Romário, aí a gente viu essas fotos aí, o pessoal começou a falar que o Neymar parecia um pouco inchado no rosto. A roupa não deixou ver se ele tinha engordado, por exemplo, mas o rosto ali, as bocheças estavam um pouquinho mais, né? Dá pra ver que ele tá cheio. Ele tá um pouquinho mais. Ele deve ter engordado. É normal, porque ele não pode fazer exercício, né, com a perna... Tá sem treinar, né? E com a perna engessada, né, com aquela proteção na perna, com aquela tala, não sei como é que chama ali, o RoboFoot. Não pode fazer exercício pesado, né? Não pode fazer. Não, é só o... Eu sei como é que é, viu, Neymar, não poder fazer exercício. Mas você não faz o que você quer, você não quer, né? Você não sabe das minhas lesões. Ele andou ontem, foi andar na chuva, tomou mó chuva ontem. Não, eu saí pra caminhar, começou a chover, voltei pra casa. Agora, durante essa festa, o Neymar tirou a jaqueta e cantou com o Belo. Olha lá. Ó, ó. Olha lá. Aí, tirando a jaqueta, ele parece que ele tá menos... Né? A roupa, a cabeça tava muito largona. Ó o peixe lá, ó. E, ó, muita gente também comentou que isso aí pode ser feito da medicação, né? Será que ele tá tomando cortipoide? Ele passou por uma cirurgia no joelho em novembro, tá em tratamento aí pra poder voltar a jogar. Muito bem.